Olá pessoal, estou aqui falando diretamente da Califórnia, no templo do Yogananda, na cidade de Encinitas, um lugar simplesmente mágico, quando a gente, só estando aqui, nós já estamos em um campo de profunda paz, um lugar realmente onde o silêncio cora na nossa alma e é daqui que eu vou realizar alguns vídeos da TV Saúde Quando, para que vocês possam também entrar nessa conexão, nessa vibração elevada que está aqui. Vou iniciar respondendo uma pergunta da América Velha, ela diz o seguinte, entrei agora na menopausa e receitaram-me tantos medicamentos para evitar os sintomas, será mesmo necessário? Não haverá alternativas? América, essa questão das alternativas, o trabalho que a gente vem fazendo é que há sempre boas alternativas, né? O que nós estamos propagando é uma nova cultura de saúde, uma nova cultura de saúde está baseada na prevenção das doenças e no estilo de vida que promova a saúde e entender que o nosso corpo ele é feito de tudo que existe na natureza e tudo que você coloca no seu corpo, que não é natural, o que é que vai acontecer? A Organização Mundial de Saúde está denunciando isso, 80% das pessoas sofrem ou mais com efeitos colaterais dos medicamentos, porque todo medicamento químico ele não existe na natureza. Para ser fabricado existe uma legislação que obriga a ser assim. E se você coloca no seu corpo algo que não existe na natureza, você está transgredindo o seu corpo, tá? Então a primeira coisa que você procure se conscientizar disso e procure profissionais de saúde que possam olhar para você integralmente, como o ser integral que você é. A menopausa, ela faz parte dessa transição, no caso nas mulheres, no homem, chama-se andropausa, onde há uma variação dos hormônios. Os hormônios são nada mais do que sinalizadores químicos que estão associados ao nosso humor, ao nosso sono, a qualidade do nosso sono, ao nosso temperamento, ou seja, são vitais, são substâncias realmente vitais, elas se acoplam ali na membrana celular, tá certo? E são esses sinalizadores químicos que vão exatamente trazer a informação para dentro das células, que vão acordar a forma como o DNA se expressa, ou seja, como a nossa genética se expressa, tá? Então, nesse período da menopausa, o que que acontece? Há uma variação natural nessas substâncias hormonais e o que acontece é que se você busca um profissional que entende só de medicamentos químicos, ele vai lhe indicar uma série de medicamentos que hoje, comprovadamente, esses hormônios químicos, sintéticos, eles trazem muitos problemas colaterais e realmente geram muitos outros problemas que você não tinha, né? O que as pesquisas científicas hoje apontam é que é possível você utilizar os chamados hormônios bioidênticos, bioidênticos, ou seja, idêntico à sua própria biologia, tá? Então, procura algum profissional dessa área. Em 2014, eu entrevistei o doutor Lair Ribeiro, que é um grande experto nessa parte de hormônios bioidênticos, ele dá formação nessa área. Então, você pode procurar um profissional que trabalhe nessa parte de nutrologia, de medicina ortomolecular, que tenha esse conhecimento dos hormônios bioidênticos e aí você vai fazer uma reposição. Hoje, muitas farmácias de manipulação no Brasil já trabalham com esses hormônios bioidênticos e aí você poderá fazer essa transição desse processo aí da menopausa, ou seja, fazendo essa modulação, essa reposição hormonal sem agredir o seu corpo. É muito importante que você tome essa consciência, você que está nos ouvindo, tome essa consciência de que o nosso corpo é o nosso templo. A gente precisa chegar no final da vida com saúde e qualidade de vida, o que é natural. Não é natural viver tomando medicamentos, né? E quando as pessoas entram normalmente nessa escalada dos medicamentos químicos, elas ficam prisioneiras ali, porque elas vão deteriorando os receptores celulares, o corpo vai começar a reagir, provocando os efeitos colaterais. Daqui a pouco o corpo chega a não se reconhecer, que são as chamadas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, fibromialgia, o lúpus e tantas outras doenças novas, que é exatamente tanta agressão química de medicamento, de produtos químicos, de alimentos industrializados e tudo mais, que você vai criando ali um ambiente que o seu corpo chega num momento que diz, olha, não sei o que é isso aqui, e começa a atacar o seu sistema imunológico, começa a atacar você que se desconectou da sua própria natureza, tá certo? Então essa possibilidade existe, ela é uma possibilidade concreta e que você pode usufruir dela, né? Você pode usufruir dela e se conectando à natureza, procura ter um estilo de vida saudável, procura tomar banho de sol, uma das reposições que eu lhe indico logo de cara é a reposição de vitamina D3, eu entrevistei recentemente o doutor Cícero Coimbra, então a vitamina D3 vai fortalecer o seu sistema imunológico, ele vai atuar, vai te proteger aí de inúmeras e mais de 100 doenças crônicas, tá? E vai contribuir também nesse processo de transição ao ômega 3, cloreto e magnésio, mas eu recomendo que você busque um profissional que possa fazer um exame o mais preciso possível para trazer exatamente como é que estão as suas taças hormonais, e aí você busca a reposição hormonal bioidêntica que vai ser uma reposição com substâncias que são idênticas ao que o seu organismo fabrica e aí você não terá esse problema dos danos provocados pelos efeitos colaterais, tá bom? Então tá aí a dica, banho de sol, atividade física, estilo de vida saudável, uma boa alimentação, alimentos orgânicos, procura ver coisas boas, assistir programas de boa qualidade, ler bons livros, conversar com pessoas interessantes, ou seja, fazer alguma coisa de novo na sua vida, e tudo isso contribui também para que você leve para o seu cérebro, você ative novas exas neurais e leve para o seu cérebro substâncias químicas que vão favorecer também o teu bom humor e a reestruturação natural das tuas taxas, tá bom? Então se você gostou, deixa aí o seu comentário, indica o nosso vídeo para alguém também que possa se interessar por esse tema, se inscreve aí no nosso canal no YouTube que a gente tem uma vez por semana, um programa da TV Saúde Quanto e também nos acompanha nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Será um imenso prazer ter você conosco nessa jornada e estou aqui emanando aí essa vibração elevada desse espaço fantástico aqui na Califórnia, na vibração do Yogananda, um grande mestre espiritual que tem um trabalho belíssimo, que você possa se envolver nessa energia e seguir em frente, tá bom? Um grande abraço e até a próxima! Música 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 Música